Seja bem-vindo ao Caverna do Morcego, meu nome é Fabio e vamos lá para mais uma receita de quadrinhos, voltando com a série Um Dia Ruim, dessa vez trazendo Batman Um Dia Ruim Bane. Trabalho aqui que mostra um pouco do que seria a origem do personagem, será que ele tem um dia ruim também? Batman Um Dia Ruim Vol. 6 Bane tem preço de capa de R$24,90, contando com o roteiro de Joshua Wilson e desenho de Howard Porter, publicando o conteúdo original de Batman One Bad Day Bane de 2022. Na trama, Bane quebrou o Morcego. Ele é um dos únicos vilões que realmente derrotou o Cabelo das Trevas, mas seria isso tudo o que ele conquistou na vida? Décadas no futuro, Bane se torna um lutador fracassado, revivendo seus dias de glória no ringue, derrotando uma pessoa vestida de Batman todos os dias. Mas quando ele descobre que há uma nova fonte de veneno no mundo, ele fará de tudo que puder para fechar a instalação de onde vem, para sempre garantir que ninguém consuma a droga que arruinou a sua vida. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho e fazer considerações como sempre, mas não se esqueça de curtir e comentar este vídeo, quero saber suas considerações sobre esse trabalho também. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, aqui o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Hora de nós voltarmos então para a série Batman Um Dia Ruim, dessa vez focada no Bane, com o trabalho do Joshua Wilson no Howard Porter, contando um pouco, não necessariamente do que seria o dia ruim do personagem, mas sim a origem dele e o seu presente. Temos uma bela capa aqui, que eu acredito que fica só nisso, o desenho do Howard Porter, vou ser bem honesto com vocês porque não curti muito, já vou destacar de cara isso. Temos aqui a lombadinha e ao mesmo tempo a quarta capa aqui com o desenho do Brian Bolland. O Brian Bolland que foi o desenhista de A Piada Mortal, ele acabou fazendo capas variantes aqui para combinar tudo que envolve então essa série. Tendo em vista que a gente tinha lá a Piada Mortal, então todos os quadrinhos do Dia Ruim acabam tendo essa mesma aparência através do desenho deste grande desenhista. E a trama aqui vai se focar então no presente do Bane, mostrando ele sendo aqui um lutador de lucha libre, tal qual a gente conhece aí, fazendo algumas apresentações com o Bane mesmo. Ele na verdade interpreta o Bane dentro dessas lutas, as pessoas não sabem que realmente ele é o vilão do Batman. É que às vezes você tem algumas encarnações do Homem-Morcego vividas por outros personagens, obviamente, mas que compõem então toda essa encenação aqui do que seria o Bane quebrou o Homem-Morcego. E dentro dessa luta você acaba vendo aqui o que seria um Remember, um flashback envolvendo a própria Queda do Morcego. A origem do Bane desde o seu nascimento, quando ele ficou na Penadura, quando ele destruiu o Asilo Arkham, quando ele foi lá e quebrou o Batman e coisas nesse sentido. Então a gente tem um bom momento aqui pra relembrar tudo que envolve a origem e a queda do Homem-Morcego. A origem do Bane e a queda do Homem-Morcego. Esse momento é um tanto quanto tenso que quando ele acaba quebrando o ator que estava interpretando o Batman, eu achei intenso demais. Só que uma característica que eu acho bem negativa desse quadrinho são os desenhos do Howard Porter. Vamos começar por aí. Eu achei que o desenho tá muito feio. Porque assim, o Howard Porter já não era um cara que era muito lembrado pelo seu design, né? Pelo seu traço dos personagens. Ele é muito famoso pelo trabalho que ele fez junto com o Grant Morrison lá na fase da Liga da Justiça. Tem gente que não gosta. Eu acho bacana em alguns momentos. Eu gosto de como ele acaba ressaltando bem os personagens em várias cenas. Mas eu não sei o que aconteceu. Houve um downgrade forte aqui no desenho do Porter. Eu acho que ficou muito feio. Não é elegante. É claro que o desenho não precisa ser necessariamente só elegante. Ele precisa contar muito bem a história. Mas eu entendo que o desenho do Howard Porter não ajuda também a contar a história. Por isso que eu acho que realmente o desenho aqui não é um dos melhores. Mas eu gostei muito dessa cena aqui nesse momento. Quando o Benny, então, ele sai do seu trabalho como luteador. E vai viver na sua mansão. Ao que parece que ele é um cara que está bem feito da vida. Ele não tem mais problemas, enfim. Ele é um cara que consegue viver tranquilamente. Só que ele tem essa reportagem aqui de quando ele acabou quebrando o Batman. Isso meio que simboliza basicamente a única vitória, quem sabe? O único feito da vida dele. Isso é representado na cena aqui com pesar, realmente. É uma coisa que o Benny talvez se orgulhe, mas no mesmo tempo não é uma coisa boa pra ele. A composição dessa cena ficou bem bacana. Mas aí a trama vai gerar, então, num momento quando um garoto acaba trazendo aqui o que é o veneno. O Benny não está usando mais o veneno. Então ele fica encucado com quem está produzindo novamente essa droga, o que está acontecendo. E aí que a história também vai falar sobre a origem do próprio veneno. Fazendo, então, a referência ao quadrinho Batman e Veneno. Nós temos até aqui referência ao Dr. Randolph Porter, que é o cara que criou o veneno. Que acabou ajudando o exército a criar alguns monstros lá com a droga. Então o quadrinho não está aqui somente para retratar o passado do Benny, mas sim falar sobre o passado da própria droga Veneno. Eu gostei desse aspecto. Eu gostei de como eles acabam voltando bastante aqui pra falar sobre a origem do Benny em vários sentidos possíveis. Porque o veneno é uma composição importante no que é essa figura como vilão do Batman. Isso é muito importante. E em determinado momento os caminhos do Batman e do Benny vão se cruzar. E como a gente está falando presente, a gente tem que lembrar que o Benny matou o Alfred. Então existe ali um grande problema entre esses dois personagens. Mas o quadrinho não vai colocar os dois um contra o outro. De certa maneira a gente vai ver aqui os dois agindo juntos. O que pode ser um negócio um pouco mais intenso, né? Porque, de novo, o Alfred morreu pelas mãos do Benny. A Bat-Família ficaria um tanto quanto chateada se visse o Batman atuando ao lado do grande vilão aqui de Gotham City. Um dos grandes vilões. Esse quadrinho me lembrou um pouco da fase da Devin Race, se eu não estou enganado, escrevendo Gotham Knights. Que nós temos aquele momento que é revelado que o Benny é filho do Rei Cobra. Onde tanto o Batman quanto o Benny acabam atuando juntos. Em determinado momento a história dava a impressão de que, na verdade, o Benny seria filho do Thomas Wayne e poderia ser um irmão perdido do Batman. Então você tinha os dois atuando juntos. Era um quadrinho que queria retratar o Benny de uma maneira diferente, não somente com um vilão, tal qual foi da Queda do Morcego. E temos a apresentação de um vilão diferente aqui, que é o Rancor, o Grudge. Que ele é infectado com o veneno e ele é um vilão um pouco mais intenso se comparado com o Benny. O toque dele, inclusive, pode infectar as pessoas com o veneno, por isso ele é um personagem diferente. É um vilão que ele fica um tanto quanto avulso aqui. Ele tem uma boa apresentação, é interessante o conceito dele, mas não sinto uma evolução durante toda a trama. O quadrinho vai dar continuidade então em mostrar aqui o Benny e o Batman fazendo a investigação de quem estava produzindo mais da droga veneno. E você vai ser levado então a um plot twist no final, de quem poderia ser a pessoa que está então refazendo a droga famosa aí deste vilão. Eu não vou revelar para vocês aqui, eu não quero estragar a surpresa de ninguém, então vamos pular alguns quadros, algumas páginas e mostrar na verdade mais para o final aqui. O Benny tentando se entender como uma pessoa que não seja necessariamente um vilão para o Batman. E até você vai ver a referência aqui no que envolve então a reportagem que o Benny tinha lá na sua casa. Por isso que eu digo que é uma cena muito importante para o quadrinho aqui, para simbolizar isso. Seu passado, a sua glória, que não necessariamente era uma glória, que faz ele ficar preso em algo que ele não gosta de ser. Então o quadrinho aqui na verdade ele meio que quer mostrar o Benny sendo não um vilão, mas sim, não necessariamente um anti-herói também. Mas uma pessoa que tem seus complexos e que não quer ser simplesmente colocada como um antagonista de uma pessoa. É uma construção do Benny sendo algo maior, por isso que eu digo que isso me remete muito ao que envolvia a fase da Deling Rays em Gotham Knights. Quando a gente pega outras caracterizações do Benny mais recente, como por exemplo o Tom King trabalhando com o personagem, fazendo uma espécie de continuação da Queda do Morcego. Você tem ele sendo trabalhado como um vilão realmente. Mais recentemente nós tivemos as histórias do Coringa, que colocou ali o Benny aparecendo e confrontando o próprio palhaço do crime. Então é uma história que o Josh Wilson tenta trabalhar o Benny de uma maneira diferente. É um aspecto que eu diria que é positivo. O Benny não é só um troglodítero que gosta de bater na galera e assim por diante. Então isso é um ponto que eu diria que é legal dentro desse quadrinho. Mas a arte não vai favorecer. Eu acho interessante que em alguns momentos aqui o Howard Porter abusa dos quadros, fazendo páginas com muitos quadros. E às vezes são quadros muitíssimo pequenos. Eu não posso mostrar aqui exatamente qual é o quadro porque a gente vai entrar em spoiler. Mas às vezes fica muito estranho. Então uma coisa que vai desfavorecer essa edição realmente para mim foi o desenho. Eu não curti muito. Isso me tirou muito da história. Então é um problema. Mas no todo a trama até que gira de uma maneira bacana envolvendo o Benny. Acho que talvez esse é o grande ponto positivo que você pode tirar dessa história. Mas se você for comparar com as outras do Dia Ruim, eu vou dizer para vocês que a do Benny é uma das mais fracas. Mais fraca aqui por exemplo da Mulher Gato. Mais fraca aqui do Duas Caras, do Pinguim. Realmente essa aqui não me trouxe nada, digamos assim, extremamente positivo. Não é um tal qual, por exemplo, o Charada ou o do Sr. Phil. Ela é interessante quando ela vai desenvolvendo o personagem aqui em vários momentos. Mas ainda assim ela não traz tanto interesse tal qual outras histórias dessa série Um Dia Ruim. Então essa ficou devendo um pouco. Não me agradou tanto assim quanto as outras. Na hora que eu gostei de Mulher Gato, Duas Caras, do Pinguim. Então eu achei histórias que eram medianas, não comparadas ao Charada, mas interessantes. Essa do Benny fica um pouco abaixo dessas que eu citei. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do Grupo Descontos Canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho para vocês. É desconto da Amazon, loja da Panini, da Muzo Infinitos. Então fica a dica. Na descrição desse vídeo tem um link. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou em qualquer outra loja de internet, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Os links estão na descrição. E lembrando, você não paga nada mais usando eles. Então um quadrinho que fica um pouco abaixo daquilo que a gente viu na série Um Dia Ruim. Nós tínhamos quadrinhos muito bons, um quadrinho outro mediano ali. Esse aqui fica também mediano, mas um pouco mais para baixo. Traz um pouco mais para baixo muito o desenho aqui do Howard Porter. Esse desenho realmente me desagradou a ponto de eu não curtir muito o trabalho como um todo. É legal ver as referências envolvendo o passado, como a queda do morcego, o próprio Batman veneno, fazer uma relação do Bane com essa história antiga lá escrito pelo Dennis O'Neill. Isso é muito legal. E ver todo esse lado um pouco mais intimista do Bane, ele se sentindo um cara fracassado por só ter feito uma coisa, quem sabe, produtiva na sua vida, que era quebrar o Batman. Será que ficar ligado somente a isso ou seu passado é uma coisa boa para ele? Será que ele pode viver além disso? Então a história tem esse ponto legal de ser trabalhado, mas a execução muito por causa da narrativa aqui acaba me desagradando. Então para este quadrinho eu vou dar a nota 6. Realmente ficou devendo, mas ainda assim quem gosta de ver um trabalho um pouco mais interessante envolvendo o Bane, ver um pouco do lado dele como um ser humano, pode ser uma leitura agradável. Só fica o aviso envolvendo o desenho que pode ser que ele não te ajude muito a curtir essa história. Pelo menos foi assim comigo, mas às vezes vai de cada um. Mas no todo, às vezes é bacana ver o Bane ser um personagem além daquele trogodita como muitas pessoas acabam colocando ele. Ele realmente tem pontos muito positivos, é um personagem muitíssimo rico na galeria de vilões do Homem-Morcego. Quero saber se você já leu os quadrinhos, vai ler, está interessado, traga os comentários aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal com a playlist envolvendo a série Um Dia Ruim. Já falei sobre o Senhor Frio, sobre o Charada, sobre a Mulher-Gato, então dá uma olhadinha lá e veja minhas considerações nos outros quadrinhos. Deixa aqui o emoji para seguir nos comentários para simulizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para assinar o canal dos vídeos e isso vai ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.